Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus, Jesus lhe disse, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Paz e bem, que bom caminharmos juntos seguindo as estradas e os caminhos do Evangelho. Que bom ter a sua companhia em Pato Branco e toda a região do estado do Paraná pela TV Sudoeste. Que ótimo ter você conosco na TV Franciscanos, nosso canal de evangelização no YouTube, segundo Domingo da Páscoa, também conhecido como Domingo da Divina Misericórdia, o Evangelho em João 20, versículos 19 a 31, a incredulidade de Tomé, seguida depois por uma bonita e consciente profissão de fé. Tomé, meu Senhor e meu Deus, a graça e a felicidade de acreditar sem ver, mas sentindo a presença, a força, o entusiasmo que só Deus é capaz de oferecer a seus filhos e filhas. Tomé viveu aquele episódio e certamente com ele aprendeu uma importante lição. Nós também podemos aprender esta lição de enxergar para além dos olhos, enxergar com o coração e encontrarmos diante de nós um horizonte bonito, cheio de esperança. Um horizonte para o qual nós queremos caminhar com alegria, da construção conjunta de um lugar melhor, onde todos podem ser mais felizes, através da partilha, do respeito, do carinho, do cuidado, da aceitação do diferente, da disposição para o diálogo. São todas bênçãos que Deus generosamente deseja depositar em nós e deseja distribuir através de nós. O Espírito da Páscoa, o Espírito da Divina Misericórdia, um coração generoso e que se abre, possa contagiar o nosso ser. E que nós estejamos sempre a serviço deste mistério maravilhoso de vida e de salvação. O Senhor abençoe você e sua família nesta semana, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.